Quantas coisas perdemos por medo de perder? Não se deixe intimidar pela opinião dos outros. Só a mediocridade é a segura, por isso corra seus riscos e faça o que deseja. Poucos aceitam o fardo da própria vitória, a maioria desiste dos sonhos quando eles se tornam possíveis. Esperar dói, esquecer dói, mas não saber se deve esperar ou esquecer é a pior das dores. O segredo não está no que você diz, mas na maneira como você diz. Todos nós, cedo ou tarde, vamos morrer, que só quem aceita isso está preparado para a vida. Por medo de diminuir, deixamos de crescer. Por medo de chorar, deixamos de rir. Sempre que possível, seja claro. Mas que sua clareza não seja o motivo para ferir o outros. O amor jamais morre de morte natural. Geralmente morre de sede porque nos esquecemos da fonte. Cobrimos os gestos bons com ironia e descaso como se o amor fosse sinônimo de fraqueza. É mais fácil amar que ser amado. Aceite o amor, ele não vai ficar esperando para sempre. Ficar em silêncio não significa não falar, mas abrir os ouvidos para escutar tudo que está à nossa volta. Os encontros mais importantes já foram combinados pelas almas antes mesmo que os corpos se vejam. A felicidade às vezes é uma bênção, mas geralmente é uma conquista. Tudo que acontece uma vez poderá nunca mais acontecer, mas tudo que acontece duas vezes, certamente acontecerá uma terceira. Escute seu coração. Ela conhece todas as coisas, porque veio da alma do mundo e um dia retornará para ela. Assim como o lutador, o guerreiro da luz conhece sua imensa força e jamais luta com quem não merece a honra do combate. Quem deseja ver o arco-íris, precisa aprender a gostar da chuva. A linguagem de seu coração é que irá determinar a maneira correta de descobrir e manejar a sua espada. Não tenha medo do sofrimento, pois nenhum coração jamais sofreu quando foi em busca dos seus sonhos. Isto é liberdade, sentir o que o seu coração deseja, independente da opinião dos outros. É preciso correr riscos. Só entendemos direito o milagre da vida quando deixamos que o inesperado aconteça. Quando uma mulher não faz sexo há muito tempo, ela se transforma em uma mulher velha. Acerte em tudo o que puder acertar. Mas não se torture com seus erros. Descubra sua própria luz, ou passará o resto da vida sendo um pálido reflexo da luz alheia. Lembre-se que é preciso muita ousadia para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita profundidade para agarrar-se ao chão. Feche algumas portas. Não por orgulho ou arrogância, mas porque já não levam a lugar nenhum. Os inimigos nem sempre são maus, pois suas críticas negativas nos animam e nos desafiam a provar o quanto somos capazes. Uma coisa é você achar que está no caminho certo, outra é achar que o seu caminho é único. Nunca podemos julgar a vida dos outros, porque cada um sabe da sua própria dor e renúncia. Quando você quer alguma coisa, todo universo conspira para que você realize o seu desejo. Quando alguém encontra seu caminho precisa ter coragem suficiente para dar passos errados. As decepções, as derrotas, o desânimo são ferramentas que Deus utiliza para mostrar a estrada. Agora, vamos! Então, vamos! Aí, vamos! Obrigado.